eu já recebo o meu querido Jorge Folena, seja bem-vindo, felicidade minha ter você aqui mais uma vez, quartas-feiras às 11 horas, o Jorge Folena aqui, vou colocar o Twitter do Jorge daqui a pouco na tela. Folena, vamos começar falando das coisas boas, né? Primeiro, essa iniciativa do Lewandowski de indicar cinco mulheres, parece que a Janja cobrou isso dele naquele processo de transição, mas é muito importante, não é brincadeira que a gente tenha de ter mulheres nos cargos importantes, principais da República. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Onze News. Olha, essa notícia de ter muitas mulheres no Ministério da Justiça, ela é muito boa, Conte, e não é só no Ministério da Justiça, isso é, num país efetivamente democrático, num país republicano, as mulheres deveriam compor também o poder, né, de uma forma até igualitária, ou até alguns países, países bem desenvolvidos, né, culturalmente, no caso da República de Cuba, socialista de Cuba, as mulheres predominam na política, né, são majoritárias na política. Então, eu estou dando esse exemplo de Cuba, mas é importante, por quê? É uma visão patriarcal que nós trazemos no Brasil e no mundo ocidental, esse mundo liberal, capitalista, né, do patriarcado, quer dizer, as mulheres são deixadas para um segundo plano, para um segundo plano. Na verdade, tem uma frase, Conte, que eu ouvi uma vez em Cuba, foi em Cuba, eu vou dizer aonde eu li, eu li essa frase em Cuba, dizia o seguinte, nunca mais eu esqueci, salvar a mulher, salvar o mundo. É muito forte, muito expressivo, então, por isso essa homenagem aos cubanos, né, essa referência que eu fiz aos cubanos, porque só uma sociedade avançada é capaz de compreender isso. Veja, salvar a mulher é salvar o mundo, porque todos nós nascemos de uma mulher. Então, a necessidade de nós, né, preservarmos as mulheres, respeitarmos as mulheres. Então, o patriarcado, né, nessa concepção que foi introduzida ao longo, ao longo da história, da humanidade cada vez mais, ele vai deixando sempre as mulheres no segundo plano. Daí, então, a necessidade de sociedades avançadas, e assim esperamos que o Brasil avance nesse sentido, ter uma participação mais efetiva das mulheres na política. A Ordem dos Advogados do Brasil, esse é um exemplo importante também, já assegurou a paridade de mulheres. Mas não basta ter paridade, é necessário que as mulheres também assumam a governança. a governança. Mas não é dar, é um processo de luta que as mulheres têm travado, né, ao longo da história, e é importantíssimo. E tem a questão do salário também, né, eu posso antecipar aqui que a Sheila Carvalho, que é do Prerrogativas, ela está nesse rol aí, que acho que vai ser indicado pelo Lewandowski, que é o único nome que eu tenho aqui, aliás, os nomes não estão aí publicamente sendo comentados, mas o da Sheila, sim, que é uma mulher negra, também é importante. E a questão do salário também, né, porque hoje no Brasil também as mulheres fazendo o mesmo trabalho que os homens, ganham menos. Eu me lembro quando eu recebi aqui uma advogada do Prerrog, agora não está me escapando o nome dela, ela dizia assim que a filha dela, quando falava dessas coisas, filha adolescente, né, dos direitos das mulheres e tudo mais, dizia assim, olha, para compensar, o salário da mulher devia ser maior que o do homem. E eu concordei completamente com ela, para compensar todos os séculos que a mulher foi, enfim, violentada nos seus direitos, né, Fuleno? Verdade. Não é só isso, Conde, veja, a mulher tem uma tripla jornada de trabalho, além dela ter que sair de casa para trabalhar, ela trabalha em casa, cuida dos filhos, cuida dos afazeres domésticos, poucos homens têm a preocupação de ajudar, dividir os afazeres de casa, que deve ser feito pelo homem e pela mulher. Assim tem que ser. Assim deveriam os homens se comportarem, quer dizer, isso é muito ruim. Então, veja, Conde, olha que coisa, né, eu me lembro da minha, trazendo aqui, particularizando, a situação da minha mãe, diversas mulheres da geração da minha mãe, é que elas trabalharam em casa e não puderam se aposentar. Veja que coisa absurda. Nunca puderam se aposentar, porque trabalho de casa que é um trabalho maçante, toma horas e horas, né, é um trabalho repetitivo, e as mulheres acabam não se aposentando, muitas mulheres. As mulheres passaram a se aposentar quando vão trabalhar, vão para o mercado de trabalho fora de casa, mas dentro de casa deveriam também ter esse reconhecimento por parte da sociedade. Então, eu volto a destacar, Conde, reconhecer o direito da mulher, salvar a mulher, é o que deve fazer toda a sociedade avançada, toda a sociedade democrática. Por isso você lembrou bem, aí foi importantíssima a lei que o presidente Lula fez, a sancionou esse ano, ano passado, melhor dizendo, e que exatamente reconhece o direito da igualdade salarial entre homens e mulheres. Quer dizer, isso é exercendo a mesma função. As mulheres ganham menos. Quer dizer, isso é uma coisa incompatível e até mesmo inconstitucional. Totalmente inconstitucional. Então, o presidente precisou um governante, como o presidente Lula, voltar ao governo para poder fazer uma lei tão necessária para as mulheres. Então, esse tema, Conde, é um tema importantíssimo, eu acho que é um tema que nós homens, principalmente nós homens, é que deveríamos estar ao lado das mulheres, sabe, defendendo as mulheres, reconhecendo esse direito das mulheres, a inclusão das mulheres como um todo na sociedade. O que explica também o fato de aqui dois homens, né, aqui diante de vocês, falando dos direitos das mulheres. O ideal seria que tivesse uma mulher aqui. Eu quero até dizer para vocês, eu estou tentando e tento sempre trazer mais diversidade, sobretudo de gênero aqui para o nosso programa, mas não é tão simples assim, porque as mulheres têm dificuldade de agendar entrevistas e tudo mais, justamente por essa carga de trabalho. É uma coisa impressionante. E tem uma coisa cultural também. Mas eu estou tentando e vou conquistar, enfim, esse espaço, quer dizer, as mulheres vão conquistar aqui no programa, eu faço questão absoluta que elas tenham esse espaço aqui. Vou para o bate-papo, meu querido Folena, só para a gente trazer aqui e esquentar já um pouco os tamborins da interação com o público. Alfredo Rossetti, bom dia, Conde, de Braga, Portugal, assistindo a gente. Olha que bacana. Norma Serra, salve, salve, doutor Jorge Folena. Rubens Gomes, bom dia, Conde, aqui de Engudas Artes, São Paulo. Obrigado pela presença. Lube Viláqua, está lindo hoje, Conde? Muito obrigado. A nossa beleza aqui, que é fundamentalmente pela democracia. Leila Torres, onde está o Arbex? Agora eu vou, todo dia, eu vou trazer as perguntas sobre o Arbex, porque o Arbex parou de vir aqui com a gente, você que conhece tão bem o Arbex, por razões pessoais e tudo mais, mas eu estou conversando com ele, ele vai voltar, mas ele ainda está se preparando para voltar aqui para conversar com a gente. Otília Resistir é Preciso, amo ouvir Folena, sempre com uma lucidez ímpar nos assuntos que aborda e com muita humanidade. Viva os cubanos, viva as mulheres, Macaé, Rio de Janeiro. Obrigado, Otília. Não sabia dessa sua paixão especial por Cuba. Você esteve lá mais de uma vez? Já tive algumas vezes, Conde. Algumas vezes. Algumas, muitas vezes. É uma coisa muito especial na cena política e cultural internacional Cuba, que passa por dificuldades, mas que mantém uma dignidade que poucos países no mundo têm, sempre com aquela história de que não tem nenhuma criança dormindo na rua. As coisas são difíceis ali, né, Folena? Mas existe também uma alegria do povo cubano, porque eles têm essa autoestima, que a gente, eventualmente, também perdeu nesses últimos tempos. Mas faz mais um comentário sobre Cuba para a gente entrar no tema. É importante, foi bom você falar de Cuba. A gente tem que estar falando de Cuba o tempo inteiro, porque, na verdade, foi como você disse, Cuba sofre um embargo, Conde. Há décadas, desde o início da vitoriosa Revolução Cubana, que é um exemplo para a humanidade, uma sociedade em que, você veja, o imperialismo, no final da União Soviética, tentou praticar o maior holocausto da história. Eles queriam matar todos os cubanos. Quando a União Soviética, o Yeltsin, deixou de dar um prosseguimento às políticas de parceria que tinham entre a Cuba e a União Soviética, e eles ficaram, que eles estão até hoje, no chamado regime especial. E eles venceram e têm vencido. É um povo de resistência mesmo. Vi a Otília aqui falar de resistência, querida Otília. É exatamente isso. Cuba é o maior fenômeno de resistência da história da humanidade, a meu juízo. Foi em Cuba, Conde, em que eu percebi exatamente esse olhar de toda uma sociedade, uma preocupação de toda uma sociedade, na discussão dos problemas da própria sociedade. Isso é muito importante. Eu vejo nos cubanos essa interação entre eles, de discutir o país, discutir os rumos da revolução, adaptando também, fazendo as mudanças necessárias que tem que se fazer, como tudo na vida que vai evoluindo, a partir da própria dialética, que é a vida. Então, Cuba, para mim, é o maior exemplo disso. Conde, impressionante em Cuba. Me chama a atenção... Não é Havana, porque Havana é uma capital. É como qualquer capital do mundo. É para dizer que é uma bela capital. Mas, principalmente no interior, o que me chamou mais a atenção foi ver, no final do expediente, as pessoas saírem correndo do trabalho para ir para o cinema. Para ir para o cinema. Para ir para o cinema. As pessoas terem a preocupação de ir ao museu. A todo cidadão é dado o direito ao museu. A participar do balé, balé de Cuba. No teatro de grande Havana, hoje chamado Alice Alonso, o interesse da sociedade cubana pela cultura, pelas belas artes. Ou seja, o que mostra um povo totalmente culto, um povo informado. E o que é muito legal, Conde, é um povo que tem interesse. A última vez que eu estive em Cuba foi exatamente antes da pandemia, em 2020. Eu fui para a Feira Internacional do Livro. Fui convidado para lançar o livro que eu te presenciei. Muitos aqui viram que era sobre terras indígenas. Fui convidado para participar pela Fundação José Martí. E fui lá no lançamento, na Feira Literária Internacional, com uma coisa impressionante. A mobilização da sociedade, as pessoas participando. Jovens, anciãos, trabalhadores, homens, mulheres, negros, brancos. Quer dizer, é uma sociedade plural. Tem problemas, tem como qualquer lugar. Mas é uma sociedade que eu vejo que está um ponto além. Na América Latina não há nada igual. Eu não conheço, eu conheço relativamente bem a América Latina. E posso te falar, eu não vi nada igual ao que eu vi em Cuba. com relação ao evoluir do homem, do ser humano. Então, em Cuba parece que de fato se elabora um homem novo, um novo homem. Um homem que vem apresentar um encaminhamento para a sociedade, para o mundo. Que é possível nós vivermos em paz e tranquilidade, harmonia e dividindo a riqueza. É possível. Estando na coletividade de maneira soberana. A Lube Viláqua está lembrando aqui, tem muitas mulheres no chat, evidente, que o público feminino do Onze News e de toda a nossa programação é muito intenso, maior que o público masculino. E a gente agradece a presença e a intensidade de vocês aqui conosco. Lembrar que o embargo a Cuba não dá mais para aguentar. O Folena, vamos, o Brasil... Vamos ao imperialismo, Conde. Isso vai acabar no dia que o imperialismo desmontar. Entendeu? Ele está aí se corroendo. Não é uma coisa da noite para o dia. Mas eles estão se destruindo. Veja agora o que está passando internamente. Eles estão numa guerra civil. Então, eles estão se destruindo, Conde. Só tem para o imperialismo o que eles têm apresentado. A destruição, a morte. Eles não apresentam para o mundo outro encaminhamento. Só apresentam exploração, espoliação, mortes, guerras. É só isso que eles apresentam. Veja o que está acontecendo na Europa, especificamente o que se passa no território ucraniano, o que eles manipulam os europeus contra os russos, o que está acontecendo em Israel, o que eles fizeram ao longo de toda a história contemporânea, Conde. Então, eles não têm um encaminhamento para a sociedade universal do que possa ser um projeto de desenvolvimento e que todos possam crescer, evoluir. E hoje, no mundo, há uma proposta nesse sentido que se difere da proposta norte-americana. Então, o mundo está impunindo. E dar uma informação aqui para vocês, porque há algumas notas aqui no circuito das notícias, no mundo todo, que afirma que ataque ao Irã seria em questão de horas. O Biden, o presidente Biden, está sob pressão para punir Teherã. Eu estou confirmando aqui em todas as agências internacionais, o governo dos Estados Unidos disse que não está buscando guerra com o Irã, mas que vai retalhar ataque. É a escalada em Gaza, que continua acontecendo em grande medida pela ação dos Estados Unidos. Pela ação dos Estados Unidos. Fulena, deixa eu trazer o tema da Abin, senão não vai dar tempo de a gente comentar aqui. Eu queria, primeiramente, que você falasse da importância do trabalho da Polícia Federal, do trabalho que o Lula deu uma entrevista ontem, dizendo assim, que não queria que a Polícia Federal fizesse pirotecnia, essa coisa sensacionalista das operações. E, de fato, não está fazendo. E, de fato, a imprensa também não está dando esse destaque todo. Eu acho até bom. O que você acha disso com relação a essa operação? Eu acho que quem está fazendo um show é o bolsonarismo. Veja a live do domingo, né? Porque, na verdade, é algo muito estranho. Parece que eles já sabiam. Há uma proximidade, o Conde. Eu li as duas decisões do Alexandre de Moraes, li com atenção. Tanto a decisão que mandou fazer a busca e apreensão contra o Ramage e outros agentes da Abin, e li também a do Carlos Bolsonaro. para ficar claro na exposição apresentada pela Polícia Federal, que nós já sabíamos disso, que o Bolsonaro, ele mesmo falou, ele criou todo um serviço de informação para perseguir, porque o Bolsonaro é a representação... Ah, exatamente por esses métodos. Pelo método da espionagem, pelo método da perseguição. Quero lembrar, Conde, eu até comentei essa semana, eu me lembro que o Mendonça era ministro da Justiça, que é hoje o ministro do Supremo indicado pelo Bolsonaro. Veio a informação, na época, que mais de 30 mil servidores estavam sendo esboletados pelo governo federal na gestão do Bolsonaro. Quer dizer, toda a sociedade. Então, isso não é novidade. Esse tipo de ação feita pelo Bolsonaro, na Abin, é um claro desvio de finalidade. Na verdade, ele criou um serviço de investigação para atender seus interesses particulares, ou seja, atentando contra a impessoalidade constitucional, atentando contra a moralidade. Então, Conde, o governo do Bolsonaro, não foi só nesse caso da Abin. Todo o governo do Bolsonaro foi marcado exatamente por desvio de finalidade, em várias áreas. Veja, só para recordar o que se passou naquela reunião do dia 22 de abril de 2020, que veio a conhecimento por meio do Celso de Mello. Não só o Bolsonaro falou dessas espionagens, como o ministro do Meio Ambiente falou, vamos deixar passar a boiada. O presidente da Caixa Econômica Federal disse que pegava armas para poder fazer enfrentamento com prefeitos que talvez e Borimbice que já estavam decretando o lockdown. Tinha a Damares, tinha o ministro da Educação ofendendo os ministros do Supremo Tribunal Federal, injuriando os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, foi um governo, Conde, que foi pautado pela ilegalidade. Um governo que, há quatro anos na gestão do Parasil, praticou uma violação sistemática e constante da Constituição Federal. Agora, a questão que se vê, em conta, são muitas investigações. Não é apenas essa. Essa é uma das investigações. Só para lembrar aqui, resgatar. Tem joias, tem cartão de vacinação, tem os casos de corrupção da Covid, tem as mortes da Covid, tem o genocídio dos Yanomamis, tem a exploração de terras indígenas, tem queimadas, Conde é tanta coisa, é tanta coisa, é tanta violação do Código Penal, que o governo Bolsonaro não pode passar impune. E digo mais, ele não só tem que responder criminalmente, ele tem que responder, como apontou a CPMI do 8 de janeiro, a CPMI do 8 de janeiro, já indiciou que está faltando ao Ministério Público Federal apresentar a denúncia contra Bolsonaro, nós temos que cobrar todos os dias, quando o Procurador-Geral da República, o Ministério Público Federal, irá apresentar a denúncia contra Bolsonaro, os militares, parlamentares, que foram indiciados pela CPMI do 8 de janeiro. Temos que cobrar, porque já passou muito tempo. Não apenas ele tem que responder criminalmente, mas ele também tem que responder, Conde, pela improbidade. Ele e todos esses agentes, porque eles usaram o Estado brasileiro para fins particulares, para fins particulares em todos os sentidos. Isso aí, não só eles terem que reparar o erário brasileiro, por tudo de mal que eles causaram, mas principalmente uma das penas da improbidade é a perda dos direitos políticos. O Bolsonaro está ineligível, mas ele ainda está ineligível, mas tem que perder também os direitos políticos com base na improbidade e também responder criminalmente. Então, não podemos anixear Bolsonaro e nem todos que estão com ele. Então, temos que cobrar semanalmente das autoridades brasileiras como estão as investigações e como estão as ações que têm que ser ajuizadas. Agora, você vê que essa operação da Polícia Federal disparou realmente o pânico na família Bolsonaro. Eles estão numa situação bastante complicada, mas também disparou uma crise dentro do governo Lula, que é a questão da Abin, enfim, da competição que existe ali. Alguns poderiam até dizer natural entre a Abin e a Polícia Federal. Só trazer alguns comentários antes de passar para você novamente, meu querido Folena. A Trix está dizendo aqui, Moro presenteou o filho recém-nascido com uma sociedade na empresa da família. Filho do moço deu de presente para a filha bebê um Mataurus. Acho que foi o Alexandre, como é o nome dele? Eduardo Bolsonaro, né? Deu uma arma para a bebê recém-nascida. Para a gente ver, a que nível chega o imaginário que habita a cabeça dessas pessoas despovoadas. Lube Vilaco está dizendo aqui, preciso falar da questão da violência às mulheres, a violência psicológica ainda é difícil de ser comprovada. Silvano Araújo Frazão, o império também leva crime organizado, saqueamento dos países, todos os tipos de bandidagens. a maior orcrim do mundo é tem sei vice israelense. Agora não deu para entender aqui, agora realmente ficou muito truncado aqui o comentário do Silvana vive ali, está dizendo, Bolsonaro gabaritou o Código Penal. É assim, poucas coisas escapam do governo Bolsonaro, evidentemente, de serem enquadradas como crimes ali, praticamente tudo, tudo que ele fez, desmantelamento dos órgãos do IBAMA, da FUNAI, etc., nomeação, arrodo, pessoais e tudo mais. Agora você falou, Folena, ontem a transparência Brasil trouxe, transparência internacional, desculpa, ela trouxe uma percepção, um ranking da percepção de corrupção e o Brasil teria caído ali, acho que 10 degraus, da percepção de corrupção. A transparência internacional, teve ligações com a Lava Jato, então ela é muito descredibilizada, pelo menos por setores aqui mais sérios, ligados à pesquisa séria. Queria que você comentasse um pouquinho esse dado. Ô, Código, quem é, eu fiz essa pergunta para mim mesmo no Twitter, quem é essa, entre aspas, transparência internacional? E a quem ela está a serviço? Então, Código, olha, é uma ONG que nada mais, nada menos, primeiro, que é uma ONG obscura, segundo, que é uma ONG que está a serviço exatamente do imperialismo, para poder impedir que países em desenvolvimento possam se tornar soberanos. Então, é uma agência, uma ONG, que trabalha sistematicamente contra os países, acertamente, os países em desenvolvimento, a favor exatamente do imperialismo norte-americano, colonialismo. então, Código, a credibilidade é zero dessa ONG, zero. E aqui no Brasil, você tocou bem aí, eles trabalharam junto com a Lava Jato. O que uma ONG dessa pode representar de importante para uma, a notícia dela ou o que ela vem a gabaritar? Ao contrário, é uma agência que eu tenho, afirmo com muita tranquilidade, Código, como eu disse, que não está a serviço, não está a serviço da transparência, ela está a serviço exatamente da desinformação. São agentes estrangeiros que trabalham exatamente contra os nossos interesses. Então, para mim, não vale de absolutamente nada que essa ONG, como também eu vejo, dou muita relevância aí na questão financeira de diversas agências de bancos, agências internacionais que fazem avaliação de risco, essas pessoas estão ali para quê? Elas estão exatamente para impedir que os países se tornem soberanos. Quando o Brasil atinge exatamente o que você apresentou no início do programa, índice de diminuição do desemprego, diminui o desemprego, o PIB brasileiro aumenta, o país começa a se reencontrar depois de quase oito anos, vamos colocar assim, oito anos de estagnação de um golpe que impuseram ao país e agora em um ano apenas, nós já tivemos um PIB de 3%, desemprego cai para 7% e a economia começa a apresentar, o país começa a apresentar um desenvolvimento, vem agora exatamente esses agentes estrangeiros dizer que está tudo errado no Brasil. Está errado o quê? O fato do presidente da República tem indicado dois ministros para a Suprema Corte que não tem nada contra eles, duas pessoas gabaritadas, tem indicado um procurador-geral da República que não tem nada contra ele. Agora veja, o Bolsonaro, na verdade, isso também tem que se colocar, essa informação a princípio não teria nada a ver com o governo do presidente Lula, tem a ver com o governo do Bolsonaro, o governo do Bolsonaro sim, foi o governo que exatamente criou facilidades para que se apropriassem dos recursos do Estado brasileiro. E mais, Bolsonaro indicou diversos agentes suspeitos que estão até hoje dentro do Estado brasileiro. O melhor exemplo disso é a questão da BIM. É a questão da BIM e não digo mais, Conde, não só na BIM. Eu tenho, Conde, uma percepção de que o bolsonarismo, o bolsonarismo é uma ideologia, uma ideologia que atenta sistematicamente contra o Estado de direito no país, atenta contra aquilo que está estabelecido na Constituição. Então, a proposta do Bolsonaro e dos seus seguidores, que é uma proposta autoritária, que é uma proposta da última ditadura, essas pessoas estão espalhadas, já estavam espalhadas no Estado brasileiro, porque nós não fizemos uma justiça de transição no final da última ditadura para a democracia. Essas pessoas estavam ali, algumas ainda continuam e mais, e tem o prosseguimento, tem aquilo que o Brizola falava dos seus filhotes, eles dão filhotes e eles estão espalhados pelo Estado. Muitos ficaram durante o período da redemocratização com medo e calados, mas com o bolsonarismo eles ganharam força e estão aí, e estão agora fazendo enfrentamento, porque tem o Bolsonaro representando eles e nos atacando sistematicamente. Então é uma questão ideológica. Podemos ver que nós temos governo com as dificuldades de praxe, mas as coisas estão acontecendo, eu estou dizendo isso, as coisas estão acontecendo, a Polícia Federal está trabalhando, o Ministério Público está trabalhando, e cabe a nós fiscalizar também todo esse processo. Jorge Folena, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, intensa, parabéns pelo seu trabalho, semana que vem estaremos juntos novamente, e agora vamos para a transição aqui no Onze News. Super abraço para você, querido, boa semana não, hoje é quarta-feira, boa semana para você. Obrigado, Jorge, bom trabalho, tchau, tchau. Tchau, tchau.